O que é a situação da sífilis no Brasil e também em outros vários países do mundo, na América mesma, chama a atenção e realmente temos que reconhecer que temos um surto de sífilis. Sífilis é uma doença e a sífilis concênita é uma doença que tem uma cura. É uma proposta abrangente, onde articula múltiplos setores do setor saúde, da comunidade, dos espaços municipais, dos espaços estaduais, para trabalhar juntos neste tema. Nós achamos que é um plano muito bem elaborado, realmente, e que aguardamos que este mesmo ano, ao final de ano, nós veamos uma mudança na curva de crescimento que vem desde 2009, sostenendo a sífilis no país, e em um futuro, realmente, passe a níveis que poderíamos chamar de controle da saúde pública. É um muito bom plano de ação. É um bom plano de ação. É um bom plano de ação.